Oi, gente! Gente, olha quem tá aqui comigo! Lohane é aqui! Muito obrigada por gravar comigo! Ai, eu que agradeço esse convite maravilhoso! Ai, eu tô muito feliz! Tô muito empolgada porque hoje, gente... Ó, pra quem não sabe, é a Lohane que fez minhas sobrancelhas, minha micro pigmentação. Na época que eu fiz minhas sobrancelhas, quem lembra da Lohane? Vou colocar uma foto aí, né? Só pro pessoal ver. E agora, gente, a Lohane rapou a cabeça, tá assumindo o seu cabelo natural, e a gente vai falar sobre aceitação. É isso, então, vamos lá! Qual que é a história do seu cabelo? Conta resumidamente, o Lohane já gravou um vídeo contando, né, a história do seu cabelo. Vou deixar aqui na descrição pra vocês. Toda a história! Isso! Eu sempre tive o cabelo bem parecido com esse que eu tô. Era um cabelo bem curtinho, e os meus cachinhos, eles são muito pequenininhos. Eu acho que eles estão ali no último cacho. Agora que eu tô aprendendo muito sobre isso, mas é 4... 4C. 4C, isso aí. E ele não crescia, ficava só aquela cachopinha. Odiava o cabelo. Então era totalmente diferente do cabelo de todo mundo, né? Das meninas, as meninas de chuquinha. Não tinha chuquinha, não tinha nada disso. O sonho da minha vida, a minha vida inteira, que eu lembro, assim, foi em cima de ter um cabelo. Porque eu não tinha, me sentia muito diferente por conta disso. Eu era igual menino. Igualzinho mesmo. Se você me vê, você fala assim, é um menininho. Uma das coisas que me fazia sofrer de verdade, eu falo que na minha infância, eu não fui discriminada pela minha cor. Existia um preconceito por conta do meu cabelo. Então, assim, as pessoas achavam que eu era homem. E aquilo me machucava demais. Uma prima se mobilizou com uma história que aconteceu comigo na escola, de um menino que tava me humilhando, quando o cabelo e tudo, ela viu o acontecido. E se propôs a deixar o cabelo dela crescer e cortar e me dar de presente. Aí eu nem acreditei que ela ia fazer isso, né? Porque pra mim o cabelo era tão importante, eu me imaginava que uma pessoa ia cortar e me dar. Mas aí foi bem assim, ela cortou o cabelo dela e eu consegui realizar esse sonho de colocar esse aplique. Nossa, eu lembro o dia que eu coloquei o aplique, gente, eu não me comprei. E assim, como eu nunca tive cabelo, um simples fato de amarrar o cabelo pra mim era dificuldade. Eu lembro que as minhas amigas foram pra minha casa e ficavam tentando me ensinar a amarrar o cabelo, porque eu não conseguia amarrar, eu nunca tive. Como que eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz? E foi uma loucura. O início assim que eu coloquei o aplique foi muito engraçado. E as minhas amigas, a gente se divertiu muito com isso. Mas é uma coisa que a gente se torna refém. A gente se torna escravo daquilo. Então a minha vida continuou sendo em volta de cabelo. Agora eu já tinha cabelo, né? Quando eu coloquei o aplique. E eu passei a dar uma importância muito grande. Então a minha autoestima inteira estava em cima do meu cabelo. Mas aquilo foi me cansando. Comecei a acender aquela vontade dentro de mim de me libertar. Aí veio essa época, né, da Ana, que eu creio que assim, pra nós que somos crespas, somos cacheadas, pra gente que viveu dentro de uma prisão, de um aplique, de um alisamento, esse movimento que essas minhas fizeram foi muito importante. Se ela tá tão bonita assim com o cabelo, por que eu não posso estar com o meu? Então eu falo, né, que eu devo muito. A primeira fechada que eu tive contato assim foi a Ana Lídia. Foi me motivando e eu creio que isso acontece em todas as meninas que estão passando pela transição ou já passaram. Sempre tem aquela primeira pessoa que planta sementinha. E sempre meu marido estava junto comigo nessas decisões. Então eu cheguei, tirei o aplique, fiquei com o meu cabelinho. Mas ele estava muito danificado, muito estragado. Então aí eu decidi mesmo começar do zero. E foi quando eu decidi rapar a cabeça e eu rapei na máquina zero mesmo. Eu acho que o que mais me motivou a libertar do meu aplique foi mesmo o cansaço de ser refém. Comigo foi assim, eu já estava cansada, já não aguentava mais. E é aí com essas coisas que a gente passa a dar valor pro nosso cabelo de verdade, né? Quando você estava com o aplique e aí já estava com essa onda, essa revolução dos cachos do cabelo natural, já assumiu o cabelo crespo, enfim. Algumas pessoas começavam a falar, né? Ah, mas por que você não tira esse aplique, não sei o que, você é negra. E aí agora que você rapou a cabeça, as pessoas continuam falando também. Continuam pintando. E eu me lembro que teve uma vez que uma cliente minha estava me criticando muito, né? Porque eu usava aplique, que eu tinha que me aceitar, que eu tinha que me amar, que eu tinha que ser do jeito que Deus me fez. E eu vi que ela pintava o cabelo, tinha raizinhas de cabelo branco na cena. Aí eu fui e falei pra ela, eu falei, a gente tem que se aceitar, né? E ela é, tem que se aceitar, Luana. Então a gente tem que se amar do jeito que a gente é e ela tem que se amar. Você tem que ser do jeito que Deus te fez, não sei o que. Eu falei assim, pois é, eu também, eu tô começando a concordar com isso. Eu tava vendo aqui, igual você tem um cabelo branco, né? E aí você pinta. Isso também é uma aceitação. Você também precisa se aceitar do jeito que você é. Mas aí nos outros dói, né? Agora, tipo, criticar as pessoas não dói, mas quando a pessoa é criticada dói. Eu fiz até esses dias um post falando sobre isso. Que as pessoas, elas sempre têm uma opinião sobre a fase que você tá passando na sua vida. Então assim, a gente deixar de viver as coisas, quando a opinião dos outros é besteira. Porque se você viveu ou não, você vai ter a opinião deles na sua vida. E eu tava falando com a Ana que eu já tava de saco cheio daquilo. Porque a pessoa viu alguém mais moreno, com cabelo liso, e já falava, né? Nossa, mas por que você não deixa, né? Imagina você com aquele black, não sei o quê, não sei o quê. E não é isso. Aceitação não é só pra quem é lisa e deveria ser cacheada. Não, aceitação é pra tudo na nossa vida. E aceitação, eu acho que ela tá mais ligada com quem tá de fora do que com a gente que tá dentro. Porque você que tem que me aceitar do jeito que eu quero ser. Como que foi quando você decidiu raspar a cabeça? Tipo assim, como que foi a sua reação, o seu sentimento, mas como que foi também a reação das pessoas? Ai, então, isso aí foi uma das coisas que eu mais senti, assim. Quando eu rapei a cabeça, eu me senti muito bem, sabe? Eu me senti muito livre. Só que eu vi que as pessoas, nós moramos em cidades pequenas. Então assim, aqui em Unaí, não só em Unaí, mas em cidades pequenas, não tem tantas coisas diferentes. Então assim, principalmente aqui, eu percebi que a reação das pessoas era um pouco estranha. Era aquela reação de ficar olhando, de ficar fuxicando com o outro. E as pessoas achavam que eu tava com câncer. Que eu rapei a cabeça porque eu tava doente. Tinha algumas senhorinhas que colocavam a mão assim, ficava tipo assim. Eu acho que elas pensavam, ô, tadinha, tão nova. Eu realmente senti isso aqui em cidades pequenas. Nas cidades que eu vou, São Paulo, Brasília. Gente, pra quem não sabe, a Lohane é maravilhosa. Ela faz sobrancelhas no Brasil inteiro. Eu esqueci de falar esse início do vídeo. Calma, calma. Eu tô sempre sentindo um pouco mal. Não, é sério, gente. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo pra vocês. Pra quem quiser entrar em contato, a melhor micropigmentadora desse Brasil é a Lohane. O melhor é por conta dela. Esse melhor do Brasil é por conta dela. Não, mas eu falo porque é verdade, gente. É sério. As cidades que, igual São Paulo, que eu vou muito, Rio. São cidades que as pessoas já estão vivendo isso, né? Tem aquelas negonas, cabeça rapada, com moicano aqui, rapada nas laterais e tudo. Eu já me senti super à vontade. As pessoas me perguntavam, por que você rapou sua cabeça? Eu falava, não, porque o meu cabelo tá muito estragado, danificado. Eu queria dar a oportunidade pra ele se mostrar quem ele é. Mostrar quem ele é, né? Se mostrar. E as pessoas falavam, mas foi só por isso? Por que você não foi cuidando? Por que você não foi tratando? Como assim? Foi só por isso? Foi o meu motivo? Pior, não é nem as pessoas ficarem curiosas e te perguntarem por que você rapou a cabeça? Por que você cortou o cabelo? Porque eu lembro que eu também, quando eu fiz meu BC, ou até mesmo na transição, quando eu cortava meu cabelo, todo mundo perguntava, por que você cortou o cabelo? Por que você cortou o cabelo? Por que você cortou o cabelo? Era a pergunta que eu mais ouvia. E isso até que não me incomodava, mas o que me incomodava era depois que eu falava o motivo, as pessoas tipo, nossa, mas por que? Elas continuavam insistindo, mas por que? Pra quê? Parece que tem que ter um motivo bem drástico. Algo triste. Um motivo bem triste, assim, né? Ah, acho que o que mais pegou pra mim foi justamente isso, você ter que se explicar e as suas explicações ainda tem que ser convincente às pessoas. E aí eu me cansei de dar explicação. Hoje as pessoas perguntam pra mim, ah, porque você rapou o cabelo? Eu já falo o que eu quis. Mas assim, a maioria, elas dão opinião quando você dá liberdade, quando você dá ousadia a elas. Eu fiz um teste. Logo que eu rapeei a cabeça, eu faço crossfit. Eu fui pra academia que eu fazia crossfit e eu cheguei lá, aí uma das minhas colegas falou assim pra mim, é, nossa, você rapou a sua cabeça, eu fiquei meio insegura, né? Aí eu olhei pra ela e falei assim, rapé, eu tô gostando. Falei, deixa, sabe? Até que eu tô gostando. Aí como eu não fui assim, bem direta no que eu tava vivendo, né? Eu deixei meio ali uma abertura, eu dei a ousadia pra ela. Ela virou pra mim e falou assim, ai, mas, nossa, você gostou? Aí como ela já tinha colocado aquele gelo, aí eu, ah, gostei, eu tô assim, vivendo um momento novo e tudo, aí eu já tive que me explicar tudo. Aí eu falei, gente, quer saber? Eu não vou dar ousadinha com as pessoas, não. Eu vou ser diferente. Aí no outro dia eu fui. Aí tinha outra colega. Não é uma turma fechada, uns dias vai umas pessoas, outro dia vai outras pessoas. Outra colega falou pra mim, nossa, você rapou seu cabelo? Eu falei, rapei. Aí já recebi com salidão, rapei. Aí ela me falou assim, nossa, vai ser gostoso. Eu falei, nossa, eu tô amando, melhor fase que eu já vivi na minha vida. Porque eu não preciso de cabelo, né? Já falei, deixa eu. Aí ela olhou pra mim e falou assim, é verdade. Nossa, tá muito estiloso, tá muito bonito. Então eu vi que quando eu dei ousadia, a pessoa sentiu a liberdade de me criticar e de colocar opinião sobre mim. Quando eu não dei ousadia, né, não dei liberdade, a pessoa já aceitou e já entendeu que quem tem que tá gostando sou eu e não ela. Qual que foi a maior dificuldade pra você assumir seu cabelo natural? Eu vou, assim, ser bem sincera com vocês. O meu cabelo antes me fez sofrer muito. E causou uma mágoa muito grande no meu coração. Quando eu falei atrás que eu comecei a querer me libertar, junto com isso eu comecei a me curar espiritualmente. Porque aquela mágoa que eu vivi no passado causou feridas dentro de mim. Então eu comecei a pensar, se eu quero assumir o cabelo que eu tinha antes, eu preciso me curar daquilo que eu vivi e eu preciso enxergar isso de outra forma. Porque as pessoas vão olhar pra mim como eu olhava antes. Só que aí, quem tem que mudar sou eu. Antes tudo o meu era cabelo. Gente, eu gastava uma grana com cabelo. Que dava pra sustentar uma família com o dinheiro que eu gastava pra mudar. Porque eu achava que o que tinha que ser mais bonito em mim era o cabelo. Eu comecei a cuidar melhor do meu corpo. E comecei a cuidar melhor dos meus dentes. Comecei a cuidar melhor de outras partes de mim. Que às vezes antes, lógico que eu cuidava, né? Tô falando, tinha o dinheiro de ele. Mas eu falo assim, eu comecei a dar importância pra outras coisas. Sabe? Então assim, eu aprendi muito. E estou, por exemplo, tem só 60 dias que eu apeio a cabeça. E que vocês possam refletir também, se inspirem na história da Lohane. Porque eu tô me inspirando. Sério. A Ana falou isso pra mim, eu quase morri. Ela foi uma das maiores inspirações pra eu poder me aceitar. E ela falou que tá se inspirando. Eu falei, gente, mas como assim? Meu Deus. Muito obrigada por você fazer esse trabalho que você faz, cara. Porque, gente, isso é algo muito importante. Isso é semear. A Ana, ela tá semeando na vida das pessoas. Porque ela semeou uma semente que eu peguei e plantei. E essa semente cresceu dentro de mim. E tá me fazendo ser uma pessoa, cara, que eu nem imaginava que eu podia ser. Então ela é uma semeadora. Sabe? E você é a terra, é a horta, entendeu? Onde ela joga a semente. Então assim, eu te agradeço muito. Porque você... Você é uma semeadora. E eu tenho certeza que como a sua semente germinou dentro do meu coração, a sua semente tem germinado no coração de muitas e muitas meninas nesse Brasil, nesse mundo afora. Sabe? Então se sintam uma árvore que está dando frutos. Não esqueçam de clicarem aqui em gostei, de se inscreverem aqui no canal, de irem pro Instagram da Lohane também. Já falei que vou deixar aqui as redes dela aqui embaixo. Beijo, gente. Tchau. Um beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.